Olá você, boa noite! No ar mais uma edição do Bitcoin News trazendo o resumo dos fatos na noite desta quinta-feira do dia 15 de agosto. Prefeitura de Castelo Sul prepara plano de ação para iniciar as obras do aeroporto regional da Serra Gaúcha em 2020. Entre as medidas está a formalização do investimento de aproximadamente 200 milhões de reais da União, já antecipado pelo Ministério da Infraestrutura. Oitavo filó do interior TUTICM da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer a Esmel aqui de Castelo Sul reúne 500 pessoas. Evento organizado pelo programa Conviver ocorreu em Vila Cristina. Flávio Cassina será o palestrante na reunião almoço da SIC da próxima segunda-feira. O presidente do Legislativo, Castilhense, vai ministrar palestras sobre os desafios do poder legislativo em momento de mudanças políticas. Mais informações você acessa no site bitcontv.com.br. Esse é o nosso Bitcoin News trazendo o resumo dos fatos. Uma boa noite pra você!